Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco N26 Digital, Insiders N26. Está chegando, saiu o resultado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem é que não viu esse vídeo do N26 do nosso canal sobre N26 Insiders? Vamos dar uma olhadinha para vocês entenderem um pouquinho o que rolou sobre esta campanha. Veja! Se você quiser testar o N26 e for escolher entre os 2 mil clientes que irão testar o N26 Insiders, você vai clicar neste link e boa sorte. Vamos ver o que está acontecendo. Veja, você chegou até aqui porque você quer entrar no processo da seleção de Insiders N26. Valeu demais pelo interesse. Procuram-se, Insiders. Gosta de tecnologia? Sempre teve vontade de ajudar a construir algo incrível para resolver um problema? Acha muito chato lidar com as finanças? Acredita que a relação com o dinheiro pode ser mais leve? Se respondeu, claro que sim. Com certeza, ou onde eu assino, para todas essas perguntas, vem ser N26 Insider. E construir a primeira Fincare do Brasil, vem ver nosso vídeo manifesto para entender mais sobre o Fincare. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E a gente mal pode esperar para ter todo mundo aqui muito em breve. Mas nessa primeira seleção não rolou uma vaga para você. As vagas foram muito limitadas mesmo. Foram mais de 24 mil inscrições e como prometido analisamos tudinho e selecionamos um grupo de 2 mil pessoas para esse momento. Tínhamos alguns critérios para selecionar como a forma que você se organiza financeiramente em relação com tecnologia e empolgação. No critério empolgação a gente ficou feliz demais. No critério empolgação a gente ficou feliz demais. E pode ter certeza que quando abrirmos para mais gente você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso aplicativo. Acompanhe nosso Instagram. E a newsletter mensal para ficar sabendo de tudo o que está rolando na cocriação da N26 Brasil. Queremos agradecer a cada uma das 24 mil 508 pessoas que se inscreveram acreditando junto com a gente que dá para construir uma relação diferente com o dinheiro. Mas claro, um valeu especial a você Leandro Vieira por ter topado fazer parte do N26 Insider. Time do N26. Bem, eu acreditava que seria muito mais que isso. Eu esperava que seria muito mais que 200, 300 mil pessoas querendo fazer parte do Insider. Mas fizemos um vídeo onde teve uma audiência legal o vídeo e com certeza ajudou para os mais de 24 mil inscrições que o N26 disponibilizou. E aí, desses 24 mil 508 pessoas, 2 mil foram convidadas. Infelizmente eu não fui, mas temos membros no canal do Black Card Luxo que foram e inscritos no nosso canal que foram também. E aí nós vamos acompanhar o aplicativo, essa revolução do N26 no Brasil. Então, chega aí para vocês quem se inscreveu, ficar esperando as novidades que devem chegar agora em 2022. Com a chegada do novo banco digital, esse banco muito aguardado por todos, N26. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Gilberto Jerônimo de Oliveira, um grande abraço. Cantinho da Kátia, um grande abraço. Alex Dias, um grande abraço. Jussi Queiroz, um grande abraço. Anjo Azul, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.